Tudo beleza? Aqui que fala novamente o seu amigo GastroGames. Estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Death Bargar Life pra vocês. As missões da Fenda 3. A gente vai fazer aqui o arquivo dos tornozelos. Cair de uma grande altura duas vezes enquanto é perseguido. Essa é a nossa missão que a gente vai fazer aí bonitinho. Ela não é complicada, a gente só tem que ter sorte pra ser enviado em lugares que tem grandes altitudes. Pra gente jogar. Eu acho que vai queimar aqui a chave. Linda rara. Foi queimado tudo, bom. A gente fica... Um peso de grande altura aí pra cair. É uma missão difícil. É uma missão fácil. A gente só tem que... Entrar em certos lugares aí. Aqui a nossa oferenda. E conseguimos fazer a missão. Essa é a missão de número 10 já. Deste livro 16. A missão está garantindo muitos pontos pra nós. A missão é essa que nem eu quero parar de fazer, né? Tão boas e legais que elas estão sendo. Bem interativas e tudo mais. E vamos lá. Vamos fazer essa missão doida aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Dá pra se jogar da altura se precisar. E aí? E aí? Deixa eu chegar lá. Eu peguei de uma. Foi bom. Eu peguei de uma já. Eu peguei de uma. 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 Me derruba mesmo. Acho mais espectro. Tá todo mundo sendo atingido, hein? Tá todo mundo sendo atingido. Tá bom então. Não, não, não. Não, não, não. Não vai me atacar não, só. Ela não me atacou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não! Não completou! Ele é bem atordoado. Caramba, só porque eu precisava fazer a missão, hein? Volta só mais um, vem! Aê! Tá ótimo! Só para fazer a missão, para mim já está excelente. A missão está valendo muito. Eu prefiro um gerador também, então... Ah! Já tinha morrido. É? Bom, boa sorte deles vocês. Não perdi muitos pontos, que é muito bom. Não perdi nada, né? Não perdi nada. 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 É bem envolvente nesse aqui. Ok, ok. Tá ótimo. Vamos continuar. Essa missão não foi difícil também de fazer. Espero que eu continue assim, né? Esse livro de 16 tem muita missão, hein? O que tu tá fazendo já? Vamos lá. Continua e assim. Volta mais quatro para a gente encerrar ele. Essa partinha também dele, na verdade. Continuar para a próxima etapa. Vai tapar. Vai tapar a habita só daqui três dias. Então a gente pode fazer o livro um bastante. Até lá. Vai bugar de novo. É. Quando fica preto assim é porque bugou. É importante a gente ter feito, né? Bugado ou não. Esses últimos três vídeos foram um vídeo só para a gente fazer tudo. Uma partida só. A gente não precisou abranger duas, três partidas. Não foi uma só. Já garantiu para a gente um grande sucesso. Isso é muito bom. Isso aí eu fico muito feliz. Boa. Três morreram pelo jeito ali. Em vez de fazer correndo, como se tivesse fugido, é isso porque eu ia fazer o personagem morto, né? Duas horas para acabar também o trequinho aqui já, ó. Do churrasco. Vamos ver aqui. A gente vai conseguir a parte 22. Agora. Esperar carregar aqui o livro. Tá muito bugado hoje. Eu tenho que reiniciar, viu, pessoal? Bom, então é isso aí, pessoal. Vou enterrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fim com Deus. Boa noite. Você foi. E também está Einsatz simplemente. E eu fui. Obrigado.